Começa agora o meu, o seu, o nosso programa. Stenho Melo Show, o showman da sua TV. Oi, gente! Está começando mais um programa Stenho Melo Show para todo o Brasil. Gravado aqui na choperia Roda do Sol, Edgapacop 1407. Choperia maravilhosa. Hoje o programa está demais, viu? Se eu fosse a senhora, se eu fosse o senhor, não sairia daí pra nada. Porque o programa hoje está imperdível e impragável. Impragável? Impagável. Impragável é quando já é cheio de praga. Sai bem dessa? Olha só, gente. Vamos aplaudir os cantores de hoje. Eu quero mais grito. Vocês estão morrendo, bicho? Pô, parece que estão morrendo, ninguém fala nada. Mais alto, pô. Agora gritem pra mim. Lindo, bonito e gostosão. Gritem. Lindo, lindo, gostosão. Vamos ensaiar? Coisa ruim, bicho. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo. A idade chega, gente. Espero que a idade também chegue pra vocês, viu? Hoje temos a presença dessa pessoa incrível. Pedir pra ela voltar. Ela voltou. Eliane Camargo. Pode aplaudir com carinho. César Galones. Grande apresentador da TV Aparecida, né? Obrigado. Fernando Pavone. O que que é isso? O que que é? Eu vou de novo. Fernando Pavone. Henrique Júnior. É, a mulher é pra isso mesmo, viu, bicho? É, a família é pra isso mesmo. Vanille Ville. Aqui está... Otacílio Júnior. Aqui está... Não, eu sei seu nome. Não precisa se me falar, não. Aqui está... Ronaldo Ferreira. Com vocês, Ronaldo Ferreira, o cabelo de espinho. Que eu queria ter um cabelo desse um dia. Olha, olha só. César, olha isso aqui, bicho. Olha só. Olha. Fernandinho, tá tudo bem, né? Gente, vamos começar o programa. Eu quero agradecer a presença de vocês, você de casa. Vamos começar o programa de hoje com essa voz que condiz com o seu tamanho. Não, é você que vai cantar primeiro. O programa é do Edson, mas quem manda sou eu. Tá? Então, é você, Vanille Ville. Fiz um poema com palavras tão bonitas. Não, é você que vai cantar. 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 É você que vai cantar. É você que vai cantar. Calça de birranca cor, pilode bem a parar De lenço branco, camisa preta, anilista Eu parecia um artista, naqueles bem a fama E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegar, você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano e você já vai Aquele arroz quentinho com maçã Saudade, Maria Lia Nossa senhora César Galoni só com vontade de comer aquele arrozinho Arrozinho Maravilha Maravilha Alô meu amigo, minha amiga, aqui é o Stênio Mello Você que é apaixonado por carros antigos Olha ouça esse recadinho Quem vai falar melhor desse produto é a Jurema. Oi, nós somos da empresa Juan Gamarra, peça para auto antigo. Somos distribuidor e importador de peça para V8, Galaxy, Landau, Chevrolet, Dodge Dart. E também o estoque com o presidente da empresa, Juan. Fala mais sobre o produto. E o melhor de tudo, gente, é que temos garantia. E o melhor preço do Brasil. Quer entrar em contato? O telefone está aqui embaixo. É só ligar. Eu assino embaixo. Autoescola Positiva Na Autoescola Positiva, você tira sua habilitação para carro, moto, ônibus e carreta, com rapidez e em 5 vezes com o primeiro pagamento para 30 dias. Autoescola Positiva, Praça Marechal Deodoro 235, ao lado do metrô. Fone 3662-2956, 3662-2956. Autoescola Positiva. Choperia Rota do Sol, o melhor bar da região. Aquela cervejinha e aquele chope gelado estão aqui na Choperia Rota do Sol. Venha degustar das melhores poções, pratos deliciosos. Venha nos conhecer, traga sua família e amigos. Choperia Rota do Sol, música ao vivo de terça a domingo. Avenida General Edgafacó, 1407 na Freguesia do O, em São Paulo. Venha nos conhecer e tomar o melhor chope de São Paulo. Choperia Rota do Sol. Henrique Júnior, você está bem? Estênio Melo, meu amigo. Se melhorar, melhora, né? Não, o cara quando fala, estênio Melo, meu amigo, já estou pensando, quer dinheiro emprestado. Eu sei que você não precisa. Rapaz, dinheiro emprestado eu não preciso não, mas se quiser emprestar, eu estou aí na atividade. É, ninguém precisa, né? Se esse Vanille Ville pescasse bem como ele canta... É, não pega nada? Nada, nada. Solta, meu maestro. Alô, César Galoni. Essa é a potência da voz. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Pode aplaudir. Entra no seu banho, diz que já vem se deitar, deixa a porta aberta, vai tirando a roupa, eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando o seu corpo inteiro. Então o desejo de amar me sedeia meu peito, eu não consigo esperar. Não tem outro jeito, mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado, faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer. Eu cubro com espuma, o seu corpo blue. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de xampu. Vamos chamar de... Henrique Júnior, é só sucesso. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando o seu corpo inteiro. Então o desejo de amar me sedeia meu peito, eu não consigo esperar. Não tem outro jeito, mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado, faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer. Eu cubro com espuma, o seu corpo blue. Mais dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de xampu. Quem gostou faz barulho aí. Obrigado gente. Obrigado Henrique Júnior nessa voz. Valeu Stan. Chique demais Henrique Júnior. Canta muito. Canta muito, ele canta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ele pesca. É. Eu gostaria, eu gostaria, gostaria não. Eu, eu quero. Eu quero. Eu gostaria de chamar você, Fernando Pavoni. Com aplauso da galera toda, tá? Dá pra você vir até aqui? Eu quero ter uma conversa franca com você. De homem para homem, não do mesmo tamanho para o mesmo tamanho. Uma pequena diferença entre nós dois. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Eu estou ótimo, melhor agora com a sua presença, cada vez crescendo mais. Eu já não aguento mais a olhada para o senhor. É, e para quem quiser conversar comigo. Sim. Tem que subir no banco. Tem que ou subir no banquinho, ou pegar um salto. Como é que é? Você não está querendo que eu use um salto para falar com você, né? É, eu vi você fazendo assim, ó. E para você falar comigo, né? Isso. Ô, Fernando, eu vou até aqui e vou voltar. Eu quero que você me diga com as suas próprias palavras, sem ninguém falar nada. O que que você achou? O que que você achou da minha roupa? Fala em sério. Fala em sério. Pode colocar o microfone bem pertinho na boca e fala em sério. Estou bonito? É, até que está bonito. Só que com esse terno rosa, eu acho que não combinou bem, não. Eu fiquei parecendo com o que? Você ficou parecendo um boiola. Eu vou falar para vocês. Boiola, gente, não é o que vocês estão pensando. E tu dá risada, né? Boiola é uma palavra francesa que vem do boiolê. É boiolê. É boiolê. É. Quando passa para o nordeste, fica baitolo ou boiola, né? Quer dizer que eu estou... Um já me falaram que eu estou de rosa e rosinha. Você me chama de boiola em plena televisão. É, eu acho melhor deixar como está. Quer dizer, bicha mesmo, né? É. Escancarada mesmo. Bicha, 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 bicha. Pronto. Eu vou deixar você cantar uma, tá? Ah, eu vou deixar sim. O palco aqui, desse programa, é todo meu. Eu sabia que era chegado o dia, uma noite, que eu não sabia mais para nada. No mesmo dia, na mesma noite, ser chamado de boiola e tomarem o meu palco. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Prazer estar com vocês. Cante. dioficio Prazer , E aí, você aí Lembra de mim Não desisti Ei, você aí, duvidou de mim Olha eu aqui Cantando feito um passarinho livre a voar Uma emoção em cada lugar Deixando saudade em cada coração Em qualquer levado som não pode parar Pelos palcos da vida eu vou sempre estar Cantando pra vocês mais uma canção Vou de norte a sul O anjo azul É o anjo azul É dando pra voz Feliz a cantar Sou Uma estrela que brilha Na estrada da vida Só brilha quem quer brilhar Cantando feito um passarinho livre a voar Uma emoção em cada lugar Deixando saudade em cada coração Em qualquer levado som não pode parar Pelos palcos da vida eu vou sempre estar Cantando pra vocês mais uma canção Vou de norte a sul Um anjo azul Feliz a cantar Sou Uma estrela que brilha Na estrada da vida Só brilha Só brilha quem quer brilhar Só brilha quem quer brilhar Só brilha quem quer brilhar Vou de norte a sul Um anjo azul Um anjo azul Feliz a cantar Sou Sou Uma estrela que brilha Na estrada da vida Só brilha quem quer brilhar Fernando Pavone Aê! Fernando Pavone, de que é essa música? Essa música Quem fez pra mim Foi o Vanille Ville Vanille Ville E o primo dele Que é o Valdir de Lázari Valdir de Lázari Como chama essa música? Anjo Azul Anjo Azul Os arranjos de quem? Os arranjos É É do Otacílio Júnior Que é o sanfoneiro do Zezé de Camargo e Luciano Ah, e ele agora Ele agora Ele agora é sanfoneiro do Zezé de Camargo e Luciano, né? Ah, ele é meu também É que na verdade foi só emprestado Ah, você emprestou pro Zezé de Camargo? É, foi só emprestado só Ah, tá Quando ele tava com o João Mineiro e Marciano Você já tava de olho nele, né? É, que na época Quando ele tocava com o João Mineiro e Marciano Eu não conhecia ele Nem eu, nem meu pai, nem o Vanille Ninguém conhecia ele Ninguém, né? Ninguém Só o João Mineiro e Marciano, né? É Depois que ele começou a tocar com você Ficou conhecido no Brasil inteiro Pode falar a verdade É, e depois que eu conheci ele A vida dele mudou Quando ele começou a tocar comigo Aí a vida dele completamente mudou Mudou tanto que até o Zezé de Camargo e Luciano Levou ele Olha, mudou tanto Que hoje ele está aqui no meu programa, né? É Senta aí Daqui a pouco eu te chamo Gente Fernandinho Tá cada vez melhor Eu vou aproveitar esse ensejo Ensejo é uma palavra que eu aprendi hoje, né? Eu não sei nem o que diabo é ensejo, né? É bonita a palavra Eu queria Eu queria Eu queria ler o que tá escrito ali Eu queria ler Edson De gentileza, vem aqui É, você Você Me dê aqui Microfone Suba aqui É, aqui a escada foi Vem, dá pra subir, viu? É Tome aqui Ah Você sabe que Dia 2 de abril É o dia da Isso Da 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 consciência Dia mundial da conscientização do autismo É o mundo inteiro conscientizando as pessoas Sobre as pessoas autistas Pra fazer mais inclusão A ONU que Colocou essa data Sim, sim, sim É mundial Não é Brasil, né? É mundial É mundial Eu só queria falar pra você que é uma data que não é pra fazer festa É, não é comemoração É, não é uma data Ei, vamos fazer festa Não, é uma data comemorativa, né? É uma data pra pleitear Inclusive perante aos políticos do país, né? Mais inclusão, mais projetos Pra desenvolvimento dos autistas Eu quero parabenizar você Por cuidar tanto dessa criança Seu filho E você que tem um filho autista aí Em casa É isso aí Amor e carinho Tá resolvido a coisa, viu? É amor e carinho Porque eles dão pra gente Amor e carinho, né? É o tratamento, amor e carinho Exatamente, é Muito obrigado, Edson Obrigado Obrigado, obrigado Então, dia 2 de abril Antes é o dia da mentira Mas só que isso não é mentira, não Tá? É uma coisa séria Tá? Temos que É aniversário do Júnior É Dia 1º do seu aniversário? Isso Já é uma mentira Já é mentira É É, não é Você não é mentira Você é verdade Eliane Camargo Oi, querido Vou falar com você em inglês Pedi pra você A semana passada Voltar Hoje aqui você voltou E com a surpresa César Galones aqui Muito obrigado pela sua presença Oi, Stênio Pra mim é um prazer muito grande Eu acompanho você Admiro muito o seu trabalho E pra eu estar aqui junto com a minha comadra É bom demais Bom demais, né? E como é que tá o seu programa? Graças a Deus, Stênio Muito bem É na TV? Aparecida TV Aparecida Toda terça-feira, 8h30 da noite Estamos lá Completamos agora 6 anos E muito feliz Graças a Deus É, passa Seu programa é gravado na terça? É, gravado na terça É ao vivo? Não, não É gravado Ele é gravado E passa toda terça-feira Às 8h30 da noite 8h30 da noite Terça-feira E você, Eliane? Oi, querido Quanto tempo? Ah, já Desde a semana passada Que você me escolhe Achou aqui Me chamou de melancia Homem melancia Ela faz isso comigo também Vai com você também, né? Faz comigo também Há uns anos atrás aí Ela chegou com a música De um velho, né? Me chamou de velho Sem querer, né? Ah, mas eu te elogiei Olha, eu falei, ó Coroa dá carinho Coroa sabe amar Coroa tem dinheiro E não se importa de gastar Coroa é quem resolve A minha situação Não despreza o meu coroa Ele é a minha salvação O problema disso tudo aí, Stern É a palavra coroa É, o que lasca é isso Me vinha inventar outra palavra Se ser coroa Podia ser Velho da lancha Velho da lancha Não, também não, não é, bicho? Olha, essa música Essa música dá certo comigo Quando eu saio pra jantar O máximo é Pastel E calde cana Vamos demais Vem pra cá os dois Ui Vem pra cá É aqui na frente, é? Vamos, é aqui na frente Eu ia esconder minhas perninhas Não, não Aqui o programa é assim mesmo Aqui não tem pra bima não Tá bem, tá bem É que a Comade pegou de surpresa Falou, você vai cantar uma moda comigo Aí eu falei pro Comade O nosso caso é mesmo complicado Porque além de tudo Sou casado Seria o divórcio minha solução Mas por vingança Minha mulher divórcio não assina Sim Porque já sabe que essa menina Está morando no meu coração Certo Então Só um minutinho Só um minutinho Renato Que você está ouvindo A Liane está aqui sorrindo Você vai morrer Renato, eu te amo Agora eu te amo, né? Renato, eu também te amo Canta aí, gente Canta pra nós aí Salta aí Esse é o Boteco do Estrela Segura Pedro Ross Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Vamos aplaudir Vamos aplaudir O que você está ouvindo? É o Boteco do Estrela E o Boteco do Estrela Porque o Estrela Porque o Estrela Pra sempre ouvirá Eita! No rádio está tocando essa melodia Que a Ti Liane, a Marguerida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Minha comadre, querido Meu amigo estéril Eu estava aqui viajando, cara Como é que pode... No rádio está tocando essa melodia Como é que pode um programa tão simples desse Que nem o meu E trazer tanta gente boa assim, né? Pra cantar Graças a Deus Não tem dinheiro que pague Semana passada tivemos aqui a SESI Grande compositora Hamilton e Ailton É O Hamilton e Ailton, né? Uma dupla semana passada Foi maravilhoso Tivemos o Tony Martins Está sempre comigo E trazer vocês aqui Elisângela Santos também É, Elisângela Santos É uma pimentinha do Nordeste Verdade É, pimentinha Doidinha, a bichinha E o seu programa está importante Porque eu gravei essa música Com o Mato Grosso e Matias É minha música nova de trabalho Mas aí depois que eu encontrei César Galones Na minha vida eu falei Jesus Matão Como é que é? Depois você encontrou César Galones na sua vida? Eu falei Matão Mato Grosso Matão Costuma com nós É Agora eu vou falar Renato Cuida Para todo Renato Existe um Edu Guedes Essa foi boa Oi Passou dez anos iludindo o cara Depois Deixa quieto Bafo o caso Bafo o caso Alô Alô meu amigo e minha amiga Aqui é o Estênio Mello Você que é apaixonado E de Pover Pedramo Mug Super Pro Champion Tudo para suspensão Motor Tem pistões Anéis Toma de ouro Tudo E o melhor de tudo Gente É que temos garantia E o melhor preço do Brasil Quer entrar em contato? O telefone está aqui embaixo É só ligar Eu assino embaixo Autoescola Positiva Na Autoescola Positiva Você tira sua habilitação Para carro, moto, ônibus e carreta Com rapidez E em cinco vezes Com o primeiro pagamento Para 30 dias Autoescola Positiva Praça Marechal Deodoro 235 Ao lado do metrô Fone 3662 295 3662 2956 Autoescola Positiva Choperia Rota do Sol O melhor bar da região Aquela cervejinha E aquele chope gelado Estão aqui na Choperia Rota do Sol Venha degustar Das melhores poções Pratos deliciosos Venha nos conhecer Traga sua família e amigos Choperia Rota do Sol Choperia Rota do Sol Música ao vivo De terça a domingo Avenida General Edgafacó 1.407 na freguesia do O Em São Paulo Venha nos conhecer Venha nos conhecer e tomar o melhor chope de São Paulo Choperia Rota do Sol É isso aí, meu amigo, minha amiga Voltei com essa música gaúcha maravilhosa Olha, música que... Pode parar Toda música que falo em velho eu não gosto Pô, vocês querem acabar com a minha raça? Churrasco e bom chimarrão Bandango É disso que o velho... Não Pô, vocês estão de brincadeira comigo, né Meu amigo, minha amiga Só brincadeira pra descontrair Félix Por gentileza, Félix Quer falar comigo aqui? Pois não, Félix Vamos aplaudir o Félix Vamos aplaudir E aí, Félix, tudo bem? Tudo bem, ô Estênio Vocês sabem que eu te admiro muito Sei Você é um grande radialista Isso é indiscutível, né Então, como são muitos radialistas Que recebem pouco desse troféu Que é um troféu muito especial É um troféu que você vai morrer E vai ficar pros seus filhos e pros seus netos É um troféu de ouro Ele nunca acaba, né Então você está recebendo um troféu Microfone de ouro do Rádio TV Entendeu? É um troféu especial que a gente faz É o primeiro troféu microfone de ouro Então, como você é uma pessoa Que destaca muito na TV, no rádio Então, você é um dos merecidos desse troféu Você é um lesangeado Para receber esse troféu aqui, tá? Muito obrigado, Félix Obrigado, obrigado, meu amigo Obrigado É o que você vai guardar para toda Para sempre Obrigado, minha querida Obrigado É um prazer ter vindo no teu programa Há muito tempo eu queria vir, não podia E eu liguei para você Que eu queria comparecer Para fazer essa homenagem para você Que você merece É, mas você não falou da homenagem, não Você só falou que vinha, viu? Mas obrigado, viu, Félix? Obrigado, viu? Obrigado a você, tá bom? Obrigado Vamos aplaudir o Félix É... Dado por esse cara Que ele tem história, viu, gente? É que ele não falou nada Tem história na TV, viu? Ele, Pedro de Lara Era assim Tem história Mas, meu amigo, minha amiga Tudo isso É descontração Porque agora Eu quero ouvir novamente Vanille Fique em pé um pouquinho Só para mim sentir Não, a não não é A não, eu tenho certeza Que o que eu O meu brother aqui Falou, a Tassilio Falou A não A não é o nosso Ned Tudo bem? Vanille Tudo bem, Stenio Graças a Deus Pode sentar Isso aqui é o Vanille O Ville é depois O Ville vai chegar mais tarde Vai chegar mais tarde Solta aí aquele som Para nós Vamos embora, então No Boteco do Stenio Para todo o Brasil Vamos matar a saudade Porém, minha amiga Se tu soubesse O quanto patés Deitei, amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Por dentro Não vivo sem o cheiro Sem ti não sei ver Seu pé tem teu peito No interior E vou morrer Só por ti Por ti vou sofrer Desse peito Afaixonado Quero morrer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora, quem te adora Não vejo, não vivo sem ti, sem ti não sei viver, se eu perder teus beijos, juro querido Vou morrer, vou sofrer por ti, por ti vou sofrer, meu destino apaixonado quero morrer Eu estava aqui embaixo, olhando lá da gravação, essa visão maravilhosa Porque televisão é uma mentira desgraçada, né? Mentira, eu não estava olhando de visão nenhuma não Eu estava olhando de lá só para ver como é que está todo mundo bonito Meu diretor, está todo mundo bonito? O que diretor? Está show, o diretor falou que está show Show, que eu não ouço nada que esse cara fala Pelo amor de Deus, vai ser diretor assim lá na freguesia do Ops Pelo amor de Deus Escute só Brando, diga como é que está o programa O programa está uma maravilha O programa está uma maravilha Pense no programa que está uma maravilha Maravilha vai ficar agora com você Enrique Junior Estênio Sim, diga Então agora seu microfone é de ouro Seu microfone agora é de ouro Sempre foi de ouro Se eu levar você num lugar, meu irmão, você vai fazer um sucesso danado A única coisa que você precisa é de um microfone de ouro e um cartão black Mais nada Ah, naquela casa que tu tinha? Cabaré da Leila É, tu tinha saca, tu fechou? Se você chegar com seu microfone de ouro na cabaré da Leila Rapaz Você tira muita gente da miséria É que eu não queria falar nada Mas eu tenho uma coisa aqui Que aonde eu chegar É mesmo que nada Um cartão black Não É mesmo que nada Um cartão bom Gostei do relógio Esse relógio aqui Sim Senta que lá vem a história Peraí Vou sentar aqui Pois não, pode falar daí mesmo Esse relógio aqui Fala mentiroso Tô querendo vender ele pra gastar lá no cabaré da Leila Quanto você quer no relógio? Deixa eu falar uma coisa pra você Fale Bem sério Sim Produção Liga pra mim pro Gacem E fala pra ele que eu exijo na Bairral Que a partir da semana que vem Um blazer desse daqui Se não tiver na Bairral Que eu não vou mais me vestir naquela loja Bairral que é a minha patrocinadora oficial E eu nunca vi um blazer bonito Três quartos assim Eu posso falar uma coisa com você? Pra você? Porque você não vai se lascar Eu vou te dar um voucher O que é isso, bicho? Caramba, hein Nossa, agora eu gastei, hein Não, gastou Agora eu gastei um português O que é voucher? Eu vou te dar um voucher Voucher é um vale Ah, sim Vou te dar um voucher Voucher De um blazer top de linha lá na Bairral Que desce lá na Bairral Do litoral Estou te presenteando Sim Não Não, peraí Vocês acreditam? Não, vocês acreditam? Sim Enquanto Henrique Ô, Ana, fala aí pra ele Ana Ana, vem aqui Passa ali por trás Mas não tem Não, vem aqui, Ana Ana Você faz parte da Fluxal? É Fluxal? By Halk Tem nada a ver com Fluxal? Ah, passou perto By Halk É By Halk By Halk é minha patrocinadora oficial É As melhores roupas da Baixada Santista E de São Paulo Quem veste ele sou eu também, viu? Obrigado, viu, Ana? Obrigado, Ana Canta Henrique Júlio Magnitivis A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a rua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia puliçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo com sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou Eu a vi desabrochar Não deu pra te dar Eu ia dizer que estava mais chorado Eu recebi um momento E descer as amei Com as minhas moradas No papel do meu Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado Confesso Ela disse Meu amor Confesso Estou casando Mais um grande amor Da minha vida É você Estou casando Mais um grande amor Da minha vida É você Estou casando Mais um grande amor A minha vida É você Eita maravilha Obrigado gente Beleza Valeu Stênio Vou esperar tudo isso que você prometeu Esperar Esperar esse negócio aí Pra equipe A palavra do Henrique é garantida Opa Vou acreditar na Ana Viu? Na Ana Não, porque o Edson vai me levar até lá Tá gravado Tá gravado Tá gravado Tá tudo gravado E quem vai ganhar Aquele rapazinho lá O Davi É O resto ali é só Quadrilvante Davi Davi Irmão do César Na Bíblia o Davi Era irmão do César? Do César Era irmão do César o Davi? Já está arrumando um nome O César Já está arrumando um irmão Você sabe o verdadeiro Significado desse versículo? A Deus o que é de Deus E a César o que é de César? Sim Deus é De Deus é tudo De César é nada Nada, né? É verdade Fernando, você está rindo de quê? É É que quando a gente escuta as piadas que você faz E quando você Você fala Você fala uma coisa muito engraçada assim Você faz a gente morrer de dar risada É, né? Eu não quero que você morra não Vem pra cá Fernando, eu vi esse rapaz crescer, né? Era menor um pouco, viu? Não era desse tamanho não Ô, Fernando Mal lhe pergunto Eu pintei de branco Eu pintei de branco É, e pra quem está ficando velho Aí o cabelo começa a cair E a barba E a barba ou o cabelo que às vezes não cai Começa a ficar branco Ô, Fê Oi Será que o Stênio Ele está ficando velho, careca Porque ele só usa chapéu Eu nunca vi ele sem chapéu Ele está falando que nunca viu ele sem chapéu Ah, sem chapéu O que você acha, Fê? Eu sou Eu sou Uma lástima sem chapéu Ô, Stênio O Fernando quer falar um negócio com você Pode não, Fernandinho Então, Stênio É que quando eu te conheci Sim E quando eu já te via de chapéu Eu estava em dúvida Se você ainda tinha cabelo Ou já era careca já Aí depois você tirou o chapéu E mostrou a careca Você quer que eu tire agora? Sim Você mesmo vai tirar Ô, Fernando Oi Ó Dá uma música, hein? O Stênio põe a mão no cabanhaco E fala É uma música do Robert Carlos De que vale tudo isso Se você não está aqui É verdade Eu vou te contar uma coisa Vocês querem voltar o mês que vem? Pô, estão me tirando, bicho? Ou estão me pondo? Está acabando com o meu amigo aqui É, brincadeira Vanille, me defende aí, bicho Pelo amor de Deus Acabei de tirar o microfone de ouro Pelo amor de Deus Tudo bem, Fernandinho Tudo bem, Fernandinho? Que música que nós vamos cantar agora? Agora eu vou cantar uma música Daqueles modão Bem antigo e chonado Opa É uma música chamada As Andorinhas Eu quero mandar um abraço Para o Alcino Alves Aê Como ele chama? Alcino Alves Alcino Alves É o compositor Compositor E o ex-Sampaio Da dupla Teodoro e Sampaio É, só fala em rico, né? Teodoro e Sampaio Alcino É, Leonardo É, Leonardo É, estão de xeroró E eu, Leonardo Só da careca Ah, tem uma música do Roberto Que fala assim Eu desisto Eu desisto Não é bem eu desisto não Mas tudo bem, né? Cante Meu brother Fernando Pavone As Andorinhas Voltaram E eu também voltei Pulsar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que vem A procura de amor Às vezes volta Cansada Fica machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Bora lá, Galoãs Voltei sem felicidade Porque, na verdade Uma Andorinha Volando Sozinha Não faz verão Oh! Baixão! As Andorinhas Voltaram E eu também voltei Pulsar no velho ninho Esse é o boteco Tudo liberado Tudo liberado Nós somos Andorinhas Que vão e que vem A procura de amor As vezes volta As vezes volta Cansada Fica machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Igual a Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque, na verdade Uma Andorinha Eu ando sozinha Eu ando sozinha Não faz verão 28 anos de televisão Posso dar um depoimento aqui? Pode, pode Claro Você me perdoe Eu tô muito à vontade aqui Fica à vontade Eu tô literalmente entre amigos Primeiro programa de televisão Que eu apareci na minha vida Em rede nacional Foi o programa Da Eliane Camargo Isso foi em 2007 Então, pra mim É um privilégio muito grande Ter a amizade com ela Desde esse tempo Desde a época do rádio Não é, Comate? Sim, Rádio Terra E a gente Traçou esse caminho Hoje eu estou na televisão Graças ao incentivo Chegou pra mim E falou César Galona Você tem futuro? Falei, opa Aí eu acreditei Eu falei, esse menino tem futuro Eu acreditei Já formaram até uma dupla Então vamos cantar Ela inventou isso hoje Vamos cantar Foi isso? Foi? Foi Então vamos cantar Dupla A nova dupla do pedaço Nossa senhora César Galones Conhece a escolha ou não? Jesus Alô, Bruno Matias César Galones César Galones Cébriani Camargo Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar A peritenciária Ela não ouvia Quando já te dei Cantavam em pé Em alguns dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu imperdorido Jovem a minha cela Hoje tem altura A sua esponja do lado Ver minha janela Nessa roça maravilhosa Só uma diferença Vivendo a vida Vá entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Quem gostou faz barulho aí Quando a morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Programa Stênis Belo Show De Belente De tudo Sua companhia Quem sabe quando é a dor Eu imperdorido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro As noitinhas Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Olá, Maria O que é isso? Beleza Obrigado, gente É nóis, é nóis Bonito demais Olha, gente Eu com um programa desse Eu passaria O resto da tarde com vocês O problema É que nós temos Uma horinha Pra passar tudo isso Eu queria tanto ouvir isso Porque eu assisto o Jô Soares Na época, né Então, eu estou me despedindo De vocês Agradecer de coração A sua presença A sua audiência A presença de todo Meu público aqui Com chuva mesmo Vem Obrigado A Roda do Sol Aqui Né De Gapacor 1407 Chopperia Roda do Sol Atendimento aqui É de primeira qualidade Avisar pra vocês também Que eu estou aqui Todas as quintas-feiras Tem uma quinta-feira por mês Que eu gravo o programa Mas as três pra frente Às vezes tem quatro Tem mês e tem quatro semanas Tem cinco semanas Então eu estou aqui, tá bom? Muito obrigado Um beijo no coração de vocês E não vai ficar barato, não Vamos terminar pra cima A gente programa Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou-me a estrada E o cansaço recomendou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Sou capaz de falar que foi um dos melhores programas que eu já fiz Este é o exemplo da vida Para quem não quer qualquer Nós devemos ter o que sou Ter aquilo que vem merecer Vamos lá E o cansaço recomendou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou-me a estrada Abraço, gente! E o cansaço recomendou Até domingo que vem! Valeu! Obrigado, Juan Carlos Diniz Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Valeu! 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 Obrigado! Obrigado, gente! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado!